Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma atualização aqui, novos vídeos de chuva chegando aqui no canal Desbravando o Sertão, deixa aquele like e compartilha esse vídeo, se você não for inscrito se inscreva no nosso canal, obrigado! E aí Eita galera, sextou! Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2024 Churrinha boa aqui no centro de passagem, a palmeira paraíba, olha aí, acerta as ponteiras ali, lá de crente, tá boa, lá de guiga, esse mesmo mundo aí, lá de arraio daí, jogando tá fechado também Churrinha boa, a palminha ali, agradece, palma, capim e elefante, pegando as goteiras galera Boa tarde Lucas, canal Desbravando o Sertão É chuva todo dia, o dia todo em Macaparana, Pernambuco A terra já não aguenta mais água, muita água Chuva na zarueira, para quem não, para quem dizia que não chovia mais aqui, desde ontem que é só assim, diretamente para o canal Desbravando o Sertão Olha aí, só chuva desde ontem O que é só chuva desde ontem que é só chuva, né? Chuva em Serra Holândia, Bahia Deu uma engrossadinha Olha Que maravilha Bença de Deus Pé d'água, trovoadinha Bença de Deus Oh, maravilha Bom dia É muito hora A gente me esquece de serra Estou fazendo bastante aqui É água que Jesus manda Mas é tudo no tempo de Deus Tome chuva Damião 12 de julho 2024 Meu dia e 15 minutos De ontem pra cá Dá uma trégua E ela volta Chuva, chuva Graças a Deus Rejuvenescer Nossos campos E a junta água Bom dia mais uma vez Bom dia, olha aí Cidade de Murici Chovendo aí Chovendo aí Graças a Deus Chuva Bastante chuva Aqui na região Na zona da mata Nos abençoe a todos Do grupo Lucas Aquele abraço Lucas A todos do grupo Aquele abraço Bom dia. Bom dia, amigos do Canal do Sertão, dia chuvoso em Palmeiras dos Índios. Mais um dia de chuva na nossa terrinha, graças a Deus. O inverno, esse ano está ótimo. Um abraço aí ao Lucas do Canal do Sertão e a todos que acompanham. Hoje é dia 12, 12 do sete. Bom dia, bom dia, meu amigo Lucas. O que está desgravando o Sertão? Vamos desgravar esse Sertão aí, vamos desgravar a Paraíba. Chuva para o Nogestino, meu amigo Lucas, na cidade de São Miguel Taipu. Olha como está essa riqueza aí, essa riqueza. Chuva da boa. É uma alegria, é uma alegria muito grande, hein? Quando está chovendo. E aí Vamos lá. Chuva fina, ventania. O nordestino não gosta disso. Com frio não. O nordestino gosta de chuva. Mais frio. Olha lá o cupido. Vai lá, vem virar. Muita chuva. Chuva testou. Tchau. 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 Boa tarde, gente boa. Do grupo Desbravando Sertão. Desbravando a Paraíba, esse nordeste todo querido. E aqui, na cidade de Guarabira, capital do brejo, rainha do brejo, terra da luz, terra do memorial Freire Damião, tá desse jeito. Agrastina, terra da Zandorinha, e tome chuva e tome água para o canal Desbravando Sertão. Continua, tá, Renói. Tá azulzinho aqui pro lado de Recife, aqui, de Cochola. Ó. Fingando na goteira agora aqui, ó. E a pegada é essa, minha gente. Ó. A pegada é essa. É chuva demais aqui, Reni, viu? Desde ontem à tarde, vem assim, essa pegada. Desde uma hora. Ó. Coisa boa, viu? Graças a Deus. Assim, viu? Boa tarde a todos os amigos internados aqui em Terai, junto a minha de Jesus Batista. Tô chegando aqui em Tavares, na Paraíba. Hoje, 12 de julho de 2024, exatamente às 15 horas e 35 minutos, ó. Bom dia, Lucas, do Debravão, no Sertão. Casa de Estelita Correia. Sua filha de Vanessa. Chuvinha boa aí caindo, hein, Lucas? Olha aí. Mari e Paraíba. Sexta-feira, 12 de setembro de 2024. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nos 12 de julho de 2024, sete petadas, grado bravo paraíba, chuva, muito frio. Sexta-feira, 12 de setembro de 2024, retiço. Olha, a gente vai ficar perto do Rio de Janeiro, a gente vai ficar no centro da polícia. Agora ela é nova e do Rio de Janeiro também. Bom dia para todo mundo, mais um dia de chuva, muita chuva de madrugada. O tempo está trocado, nublado, prévios são para muita chuva hoje de novo. Noite toda de chuva de limão. Graças a Deus. Muita chuva, barra de chão da jaqueira. Mata lá na lagoa. Fernaldes do Avão do Cercão.